Mostrando para vocês o nosso toldo, um de 75 por 1,5m de largura. Então estamos aqui mostrando as peças que compõem esse toldo. É um toldo bastante econômico em que você aí que está em qualquer parte do Brasil poderá adquirir para seu uso próprio ou também para fazer aplicações em seus clientes. Seria um grande negócio você estar adquirindo esta linha de toldo da PoliSolution. Esse aqui no caso é 1,9m de largura por um avanço de 75cm. Então está aí uma boa opção para você aqui na PoliSolution. Então vamos fazer a montagem e mostrar para vocês o produto final. Uma peça vai encaixando na outra e dessa forma então teremos a peça um rebite e dessa forma teremos a peça travada. Aqui uma rebitadeira pneumática. Então dessa forma vamos construindo a nossa mão francesa. Lembrando que você pode comprar a mão francesa em separado do toldo também. Então você encomenda, fala eu quero 20 mãos francesas dessa com um avanço de 1,90m, 1,20m e nós faremos para você a mão francesa. Caso você tenha o policarbonato do destino, então você poderá utilizar o seu próprio policarbonato ou encomendar da PoliSolution na medida certa. Vamos lá então. Estamos então montando o nosso toldo pré-pronto da PoliSolution. Você receberá esta mão francesa, as duas mãos francesas que constituirá o seu todo. Pode fazer aí a instalação aqui. Todos eles irão devidamente rebitados. E você fará a instalação aí no destino. Então vamos lá. Virando ali, Aguinaldo fazendo um favor. Agora iremos furar novamente aqui neste ponto onde iremos travar como se fosse uma tesoura, uma treliça. Então dessa forma estamos fazendo então a fixação. que será fixada com rebite. Rebite pop, o conhecido como rebite pop. Perfeito. Vê se está resistente, Aguinaldo, fazendo um favor. Firme? Pode subir em cima então? Claro. Perfeito. Muito bem. Valeu então. Vamos para o próximo então. Isso. Muito bem. Ótimo. A nossa mão francesa. Né? Aqui, observando, nós vamos fazer uma montagem aqui agora de um toldo aqui de chapa alveolar. Vamos ver como é que fica isso aqui, pessoal. Está ficando bonito aí a nova estrutura aí da polissoluxo. Você pode adquirir aqui na polissoluxo também essas mãos francesas aqui, tá? Então você pode comprar só a mão francesa, pode comprar o toldo e assim nós temos aí tabelas de preço, né? Para parceiros, serralheiros, você que é toldeiro, pode ligar na polissoluxo e encomendar o seu material. É isso aí, pessoal. A polissoluxo executa para você este projeto. E aqui nós temos então a primeira peça. Vamos mostrar aqui, gabaritando, olha ali, ó. As duas na mesma medida. Então, está conferido, ok? Isso, perfeito. Agora nós vamos fazer a montagem. Deixamos aqui em torno de 5 centímetros para que você tenha espaço para parafusar na parede aqui. Ou pelo centro, mostrando aqui, ou pelas duas abas laterais, né? É um perfil U com abas, que a gente chama de perfil Banzo, né? Então, está aí. Vamos lá. E ali ele vai encaixar, conforme você pode estar vendo aqui. Olha lá. Isso, encaixou. E agora nós vamos parafusar. De certa forma, ele já está bem rígido já. Vamos lá. Fazemos a furação com uma broca e em seguida colocaremos o ribite. Ali está o ribite. Listo. Perfeito. Esta peça aqui está com 20 centímetros. Mostra aqui, o Aguinaldo, fazendo um favor. Medida dela. Então, está aqui com 20 centímetros. Você pode também pedir, olha, quero com essa parte do toldo, né? Da mão francesa que vai na parede. Quero com 25, quero com 15. E nós podemos também preparar para você, naturalmente, com prazo de entrega adequado a esta situação de uma encomenda. Como já fizemos a furação dos dois lados com a broca e agora a fixação com este ribite. Então, esta peça aqui está então montada. Mostra aí, Aguinaldo, agora como é que ficou. Olha só. Está super resistente. Aqui você pode bater nela aqui, porque não tem condição de escapar. Comparando com os toldos existentes no mercado, veja só. É de alumínio, 100% alumínio, não enferruja, não tem ponto de solda, não tem tubo retangular para ser feito a colocação de tampas. Olha aqui, totalmente livre. Nós colocaremos este perfil aqui, que é um perfil F. Ele vai fazer o acabamento de borda. Olha lá na frente. Coloca ali. Está vendo? Na frente ele vai ter esse acabamento aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a montagem. Então, aqui nós fizemos, então, apenas um arranjo aqui. Colocamos o perfil F, que vai aqui. E a chapa vai aqui em cima. Então, debruça o outro ali, Aguinaldo. Esse aqui é o perfil F. Olha aqui, olha. Ele vai lá na frente fazer o acabamento frontal, como você está vendo. Então, está aqui, olha. Está vendo? Então, só vai entrar agora a chapa em cima. E este perfil, arremate, que vai receber... Mostra aqui, Aguinaldo. Fazendo um favor. Isso. Este perfil aqui, virando ele na posição correta, Aguinaldo. Então, aqui, só para mostrar. Depois nós vamos colocar aqui. Isso. Então, esta peça aqui, nós vamos dar uma curvada nela e ela vai encaixar. E a chapa vai aqui no meio. Então, está aí. Um toldinho pré-pronto, né? Super tranquilo de se fazer. Você encomenda aqui na PoliSoluxa. E pode criar um novo negócio. Você compra da PoliSoluxa e sai instalando aí o toldinho de porta aí nos seus clientes em qualquer parte do Brasil. Teremos um lote econômico aqui de 16 peças. Se você comprar 16 peças para revender material de construção ou também você que seja um instalador, você terá uma condição especial. Então, está aí. Vamos agora dar um pause aqui. Daqui a pouco nós retornamos aqui para fazer essa montagem final. Ok? Um abraço. Temos, então, fixado um lado. Agora, vamos fixar um outro lado aqui. Nós vamos, então, fazer uma furação. A gente fura. E agora, então, nós estamos fazendo a fixação do perfil arremate. Uma vez que nós já retiramos a chapa na medida certa, então, agora já temos esse perfil alinhado aqui. Observe. E agora, fazendo a fixação. Observe aqui. Nós vamos fazer a fixação lateral. Finalizando aqui, mostrando para você o nosso toldo. E dessa forma, nós vamos fazer uma demonstração aqui como é que ele fica lá no destino. Você vai pegar muito, muito rígido. Então, você vai colocar ele aqui em cima de sua porta. Observe aqui. Ok? Está ali, bem colocado. Você vai parafusar aqui, ó. Aqui, você pode parafusar aqui. Desse lado, desse. Aqui no meio. Você escolhe. E aqui, você pode também fazer um furo com a broca de 10 aqui. E colocar uma fixação. Em cima, você faz uma vedação com tipo Sicaflex, poliuretano. E na frente, você tem este acabamento que você está vendo aqui. Tira a película, fazendo favor, Aguinaldo. Só para mostrar para o pessoal. Você retirou. Pode retirar. Isso. Olha ali. Olha aqui como é que ficou. Né? Olhando, mostrando para você. Finalizando. Olha só que maravilha, né? E você pode jogar no chão, que ele não vai quebrar. Realmente, é muito resistente. Então, mostra aqui. Põe no chão, Aguinaldo. Fazendo favor. Olha aí. Tá? Muito resistente. Diferente dos todos de plásticos. Existentes no mercado. Muito, muito resistente. E muito bonito. Muito bem feito. Olha aqui. Né? Mais uma vez. Mostrando para você. 100% alumínio. E dessa forma, nós finalizamos. Então, mostra para você o toudo de policarbonato compacto na cor bronze. Aqui, perfis de alumínio. Todos eles, perfis estrutural. De forma que, você vai receber, instalar na sua parede e pronto. É um toudo pré-pronto. Ainda a gente vai receber, instalar na sua parede e pronto. A gente vai receber, instalar na sua parede e pronto. Desculpa! A gente vai receber, instalar na sua parede e pronto. Obrigado.